Gente, cuidado com as palavras, cuidado com as palavras. Estou eu, sábado, em Balneário Camburu, meu pai falou, pai, me leva para o circo? Falei, achei estranho. Meu pai querendo ir para o circo, tá bom, vamos para o circo. Lá no circo, no momento do Globo da Morte, eu disse para minha esposa, mas que troço perigoso esse Globo da Morte, hein? Isso aqui poderia acabar em acidente. Ah, poderia não. Acabou em acidente. Dá uma olhadinha. O acidente aconteceu durante a apresentação na noite deste sábado. Tudo corria bem, com o público aplaudindo a performance dos pilotos. Eles chegavam dando saltos por cima da estrutura de aço no meio do palco. Depois, entravam no Globo um de cada vez. Ao todo, cinco motociclistas executaram as manobras radicais. Até o momento em que uma das motos cruza à frente das outras e provoca a batida. Os pilotos caem uns sobre os outros. Caiu, caiu, caiu. O pessoal do circo correu para prestar socorro. Os próprios motociclistas ajudaram a retirar as motos. E foram aplaudidos quando o público percebeu que ninguém havia se ferido gravemente. Eu fiquei bem assustada. Estavam todos bem preparados, bem treinados. Em nenhum momento a gente esperava que fosse acontecer isso. O grupo foi levado de ambulância para o hospital. Segundo esse integrante do circo, os equipamentos são checados diariamente. Mas o pneu de uma das motos estourou e causou o acidente. A irmã dele, de 30 anos, e um primo, estavam no Globo da Morte. Ele bateu o ombro, ele estava com uma dorzinha no ombro e foi tirar o raio-x. E ela deu um cortezinho leve na mão. Aí foi fazer um curativo. Em nota, os responsáveis pelo circo confirmaram que os motociclistas sofreram apenas lesões leves. e que o espetáculo é seguro para o público e para os profissionais. Caiu! 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 Quer ver? Eu queria que vocês colocassem para mim. Observe aqui, ó. Segura a imagem, segura, segura. Eu estou aqui, ó, mais ou menos aqui assim, ó. Eu, meu pai e minha esposa, nós estamos mais ou menos aqui. E aí você observa que a moto, ela vem de um lado para o outro. Solta as imagens. Vocês vão ver uma moto que ela salta por cima desse globo aqui, ó. Quer ver? Vai soltar, a moto vai aparecer de repente. Olha só, momento que vai começar ali, ó. O show do Globo da Morte. Você vai verificar que no momento ali, uma das... Aqui, ó. Aqui você observa que tem uma rampa. Tá? Olha aqui, ó. Quando começou esse negócio de saltar, eu estava do outro lado do globo. Eu pensei, se uma moto dessa tiver um problema, ela cai aqui, ó. Ela cai em cima da gente. Pois, acredito em vocês, a moto realmente teve um problema de sorte que foi dentro do globo da morte. Estourou o pneu da moto. Estourou. Eu estava ali. Vi o momento em que... E o detalhe é que as pessoas não tinham certeza se aquilo fazia parte do show ou não. Inclusive, eu, que eu me levantei, estava bem próximo ali, ó. Olha o momento em que eu acompanho a chegada da polícia do socorro. Ambulância levando nesse momento o pessoal do acidente das motos, aqui no circo do Matheus, aqui no circo do Marcos Frota, na cidade de Balneário Camboriú. Adriana, você viu o momento do acidente? Sim, eu estava filmando. O que você sentiu na hora? Fiquei com medo. Bastante medo. Achou que tivessem gravemente feridos? Sim, até cheguei a pensar isso sim. Pensou que fizesse parte do show ou não? Não, eu achei que foi um acidente mesmo, na hora da batida. O que você acha que aconteceu? Sei lá, talvez um erro das motos, alguma coisa assim. Você viu a hora que um dos rapazes saiu do globo da morte segurando um dos braços? Sim, sim. E a moça também mexendo a mão? Sim. Foi um acidente, né? Uma pena, estava tudo tão lindo, mas foi um acidente. Sorte que nada mais grave aconteceu, porque antes tinha tido um show ali de palhaço. O palhaço fez toda a coisa, escureceu, entram as motos e termina em acidente. Você vê só, é pensamento ruim. Ai, que coisa horrível isso aqui, pode acontecer um acidente. Eu estava na frente e aconteceu um acidente. Bom...